Casa de alto luxo em meio a natureza Será que vai ter umas árvores imponentes? Não sei No condomínio mandala na Barra da Tijuca Odeio quando tem aquela prévia, sabe gente? De como que é a casa? Sim, vai ter umas árvores integradas Bora família, vamos ver o do Augusto Eu vou responder o Escolha a Próxima Leitura Sprint Depois eu vou responder os outros resgates Dá ali Já começa assim Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Meu nome é Augusto Braga Eu sou corretor especialista em alto luxo Aqui na Barra da Tijuca no Rio de Janeiro Olha o look do pai E hoje Pega nós Apresentar uma casa diferente da que a gente já mostrou aqui no nosso canal Com um projeto contemporâneo São 900 metros de área construída Com terreno de 1.040 Ela está sendo oferecida no mercado pelo valor de 8 milhões e 400 Ah, tem conta Mas antes de começar essa apresentação de uma casa totalmente diferente do que a gente já mostrou aqui no canal Eu quero te convidar pra você curtir, se inscrever e ativar as notificações Pra que você seja sempre avisado de todos os nossos vídeos em primeira mão E agora, sem mais enrolação, vamos conhecer essa casa Bom, estamos no condomínio Mandala Gostei Super tradicional Já gostei que é preto Nossa Aqui na Barra da Tijuca E esse imóvel que eu vou mostrar pra vocês agora Além de ter uma vista da suíte simplesmente espetacular Uma pegada artesanal que é o que eu vou te apresentar agora Eu quero convidar vocês pra entrar junto comigo Como vocês podem ver, é um projeto contemporâneo Mas ao mesmo tempo são vários itens de luxo que nós vamos te apresentar a partir de agora Começando com essa área externa Nós temos cerca de quase 400, 450 metros quadrados Gostei, tá? Gostei dessa área externa já Espreguiçadeira pra mim tem que ter conforto Tem ali o cuidado do travesseirinho Pra mim é tudo Já me pega o Kindle e já me bota um guarda-sol que eu não gosto de pegar só Ou seja, pode ir lá em casa também que não vai fazer diferença nenhuma Mas é isso Esse negócio de cestinha pode pegar água, eu acho, né? Que negócio de cestinha? É o material de cestinha, esqueci o nome Palha, não é? Isso não é palha, né? Não é palha, amor É... Gente, segue Madeira, tá, enfim Entradas E vou te falar agora Mas ali tudo pode pegar chuva E tem outra coisa, né? Rico não liga pra chuva Tem mais essa, né? Galera Rico não liga pra chuva Porque a quantidade de imóvel que eles deixam lá fora e nem ligam É Também rico não liga pra chuva Não tem problema se chover Deve ser tudo impermeável Ou então não deve sujar, sei lá É porque eu sempre gosto de detalhar isso Aqui, olha só Falo pra vocês Matheus tirou Tu recolheu os panos de prato, amor? Ah, recolhi, recolhi Eu falo pra vocês Ontem ameaçou dar só uma chuvinha Parecia uma maluca Indo lá pegar os panos de prato Mas depois eu vi que não ia chover Porque eu perguntei pra Alexa Eu perguntei, vai chover? Daí ela falou que não E eu já saio correndo igual a maluca Agora o Rico, ele deixa lá a cadeira de nove mil reais Não tem problema Ele deixa lá, chove e fica mais seco do que antes É isso Uma boa decoração Já vamos começar da seguinte forma Todo o piso da área externa da casa E da área interna É de madeira de demolição Tá? Como vocês podem ver É um piso super refinado Daí é foda, né? A qualquer momento pode acabar tudo Ai E de fácil manutenção também O detalhe da piscina Com acabamento em pedras e jal Que é o que eu sempre falo pra vocês aqui no canal Que é realmente um acabamento fino Utilizado nos principais hotéis do mundo E um detalhe que eu gostaria de mostrar aqui pra vocês É o seguinte Esse muro da casa Vocês estão vendo aqui Ele é de cruzeta, tá? Antigamente aqui Vocês estão vendo aqui Ele é de cruzeta, tá? Antigamente aqui no Rio de Janeiro A Light, que é empresa de luz Que fornece luz Utilizava isso nos postes Então todo Esse muro é feito dessa madeira Chamada cruzeta Aqui é um detalhe bacana Aqui você tem as espreguiçadeiras E mais um detalhe que agrega a essa casa É que nós temos um paisagismo Que literalmente abraça a casa em todos os sentidos E pra você conseguir Literalmente, Augusto Literalmente abraça a casa, Augusto Então um paisagismo como esse Dentro da sua casa Não se consegue do dia pra noite Foram quase cinco anos Preparando até chegar nesse nível Realmente, que é bonito E eu chegando aqui mais pro lado Cara, olha a tora que é o braço do Augusto, gente Olha o braço do Augusto Isso sim que é madeira de demolição Vamos entender Que aqui nós temos uma horta Mangueirinha limpa É isso mesmo Tô passando aqui Mangueirinha onde? Ali nunca tô Aqui ó, ele tá passando ali Ali atrás, verde Aqui ó A mangueirinha tá naqueles rolos Chique Uma horta Cara, qualquer coisa chique Tipo rolo de mangueira É que eu acho chique Nunca tinha É isso mesmo Acho chique Tô passando aqui A minha mãe já reclamava Já de pagar a mangueira Que já era caro Pra vocês entenderem Que aqui nós vamos ter Banana Limão Tangerina Tayoba Casa do João de Barro Goiaba Parecia Não que você pode imaginar Mas não é Possivelmente Maconha Né, Augusto Provavelmente Rico, então Tô esquecendo mais algum detalhe Tá? Rico não usa Olha ali, olha Olha ali, ó Ó, ó, ó A alfalfa A alfalfa do Sete Peles Essa área aqui de horta Cadê o alecrim? Do chabrisco Você tem aqui Todas essas frutas Dentro da sua casa Praticamente Um hortifrute natural Que você vai ser contemplado Já é um baita diferencial Porque a gente Quando compra um imóvel E a gente deixa ele do nosso jeito A gente consegue fazer isso Num curto espaço de tempo Como eu falei pra vocês Foram quase 5 anos De preparação Pra que isso tudo fique pronto Então vamos voltar lá Pra área de piscina E dando sequência O que a gente não tinha mostrado Nós temos aqui um coqueiro, tá? Então você já imaginou? Você num domingo de sol Bota o seu coco pra gelar direto aqui A gente também tem um coqueiro Não É, Augusto Ainda bem que ele pensou Caralho, o editor deixou Peraí, mas de novo Você deixar pegar uns 3, 4 cocos Deixar na geladeira Bota o seu coco pra gelar Curtir uma piscina Tomando sua água de coco Então realmente Tem alguns diferenciais Eu acho que eu me imaginei Mas agora sim Que talvez Nenhuma outra com esse estilo Porque a gente tem aqui Uma coisa mais itaipava Pra quem mora no Rio de Janeiro Gramado Campos de Jordão Só que ao mesmo tempo Você... Eu achei que tava falando da cerveja Eu achei que tava falando da cerveja, mano Um negócio mais high Eu lá vou querer fuder contigo, Teus Vai te cagar, seu louco Piroca, michuruca do caralho Vai arranjar o que fazer Entrosa não, filha da puta Eu, hein, estoque Você tem uma casa com essa pegada Há 5 minutos da Avenida das Amélias Com todas as... Eu do nada Eu do vídeo Ah, vai tomar no cu Que é trolar Estragar o rolê dos outros Ah, pra puta que pariu A gente tava falando comigo É o trollzinho do chat, gente Segue a vida Siga lá, Pelota Então é isso que traz Esse Riquins pra casa E agora vamos entrar na parte externa Tá? Daqui a pouco a gente vai Entrar na sala Como assim na externa? A gente tava na interna Mais um espaço Lembrando que aqui nós temos 912 metros de área construída E se você... Cara, olha o móvel branco lá fora Sério Se quiser conhecer Parece de vela, né? Todos os detalhes Eu ia falar, parece de cera Não deixe de entrar em contato Com a nossa equipe De vela Tudo que você precisa saber E a experiência de você Tar num imóvel como esse Faz total diferença O que eu quero te mostrar aqui? Esse local é meio estranho Totalmente integrada com a sala Ah, você vê aqui Integrou Cara, um dominózinho ali Naquela mesa redonda Nossa Eu toparia horrores Essas folhas de vida Naga também Elas são todas integradas Com esse paisagismo Toda essa área verde E aqui eu quero dar um... Pra você entender Aqui você pode construir Tá? Não foi o caso ainda Mas você pode fazer Uma baita área gourmet Ou seja Se você quiser botar Uma churrasqueira Se você quiser botar Um forno de pizza Cara Eu já conheço Tão bem o Augusto Nossa senhora O que foi esse momento aqui Nossa Vocês estão muito integrados É, a gente já está integrado Nada de isolar Aqui a gente integra Ou seja, se você quiser botar uma churrasqueira Se você quiser botar um forno de pizza Mas assim, Augusto Tem aquela questão Oito milhões e meio Que é o que custa a casa Pra eu ainda construir alguma coisa É a questão da furadeira Que eu já falei, né? Aí não dá Foi projetada Caso você tenha Essa necessidade Então você ganha Ela é porteira fechada? Apesar de você já ter Um bom espaço pra você utilizar Mas uma área gourmet É sempre uma solicitação Dos nossos clientes E aqui Você pode utilizar Entrando na varanda Vocês vão perceber Alguns detalhes Cara, é muito doido Porque pra mim Ele já estava na varanda Há muito tempo, né? Que ele até falou Agora a gente vai na área externa Mas eu assim Ué, já está na área externa, Augusto O que é isso? Ele estava dentro da casa O que aconteceu aqui? Ele falou Entrando na varanda Pra mim É tudo varanda ali Saiu de casa É varanda pra mim Entendeu? Mas eu sei que na arquitetura Não é, tá, gente? Eu sei Calma Não precisa me lacrar Eu sei Mas assim Pra mim Botou o pé pra fora de casa Varandô A área de decoração Que eu sempre falo Que essa casa Parece que ela foi feita De forma artesanal É um de cada Você sabe esses tijolinhos aqui Que foram colocados Um a um Então você percebe O que? Não queria falar nada Mas tem tijolinho aqui atrás No meu escritório também Mas ele foi colocado um a um Jamais saberemos, né? Tem que ver a história Não foi, né, amor? Ele é integrado É só olhar O do Augusto não é Olha ali Ele não integra Ah, que o tijolo isolado É verdade O teto Com pedra natural Com essa régua de luz Você tem aqui Algumas redes Tanto uma aqui E outra no final Nossa Me dá um Kindle E um copo d'água E aquela rede ali Para ver se eu saio Nunca mais Mesmo estilo de piso De demolição Tá E você tem uma área Super confortável Perigoso andar em cima Aqui para você acordar Para você ler um livro Às vezes você acorda No final de semana Ou simplesmente Para começar o seu dia Então Esse ambiente É justamente para isso E você vai Cara, eu não queria falar nada Mas assim O livro eu acho que eu leria Na rede Porque esse sofá É o sofá da soneca Tem uma Cara de sofá confortável Que eu já deito ali Para ler um livro É só o livro na nossa cara Acabou-se Você vê que a partir de agora São detalhes Bem específicos De uma casa Que realmente traz um conforto Diferente do que a gente Já mostrou aqui no canal É verdade Vamos acessar agora a sala Só para vocês terem uma ideia São 122 metros de sala Mesmo Mas não tem nada Na sala minimalista Que chama Que rico quando não coloca nada Chama de minimalista De acabamento A porta Em madeira Maciça Que traz aquela O estilo mais clássico E vocês vão perceber Que é uma decoração Extremamente minimalista É Nós temos aqui Para os amantes O tanto que a gente está Integrado hoje E para os amantes Da decoração Nós temos aqui Mas assim Eu gostei Falar para vocês Que eu gostei Sabe É aquela A famosa página em branco Sabe O problema O que eu penso é O que não é uma página em branco O que vai se tornar Na verdade Uma página em branco É a conta Depois que comprar a casa E aí Tu vai ter ainda Que gasta mais Para pintar essas páginas Escrever nas páginas É um pouco complicado Que tu já vai estar Com a página em branco E com a conta em branco Também Daí é complicado É fácil de passar pano Com um lugar assim aberto É verdade É fácil de passar pano Mas amor A gente está com o nosso pensamento Que é o pensamento de pobre Entendeu Que é o pensamento De que a gente passaria um pano Passaria um aspirador Nesse lugar Se a gente compra Uma casa de 8 milhões Tu não vai passar um pano Né Tu não vai passar um pano Tu vai ter quem passe um pano Para ti Compre um robô Duas coisas assim Compre um robozinho Pultronas de Sérgio Rodrigues Que são extremamente marcantes Meu primo Nessas casas de luz Que nós apresentamos aqui Um pé direito duplo De Hoje Eu acordei com o pé direito E é hoje Que eu vou comer Aquela mina gostosa 8 metros de altura Então olha a imponência Dessa sala Mas ao mesmo tempo Ela ficou super minimalista E totalmente integrada Você também pode utilizar Como eu falei para você anteriormente A sua área gourmet E integrar isso aqui Então você tem bastante espaço Para isso Aqui O teto Como eu falei para vocês Ele segue O mesmo estilo O teto não foi finalizado O teto não foi finalizado O que é isso gente Lá de fora Nós temos Uma massa corrida ali O que é isso Não é more Não é massa corrida ali Não O teto destroyer Ele é assim mesmo Tá falando sério Ou tá zoando Falando sério agora Ele tá zoando O teto Como eu falei para vocês Ele segue O mesmo estilo Lá de fora O estilo Nós temos Mas tem uma massa corrida ali Eu tô doida Mesa linda Uma peça Se é tudo Em minha cabeça Dê-me agora Caiu A live caiu Caiu e voltou A live Aqui gente Papo reto Tá Vai me dizer Que isso aqui Não é massa corrida Isso aqui Deixa eu voltar um pouco aqui Isso aqui Não é massa corrida O que é isso aqui Eu tô doida Isso aqui Espaço Para isso Não tipo Eu entendi Que é o conceito Do outro teto Mas no outro teto Eu não tinha visto Uma massa corrida É pedra É pedra O teto Como eu falei para vocês Ele segue O mesmo estilo Lá de fora Nós temos essa Mesa linda Uma peça super Eu gostei Ó A mesa dos apóstolos O sistema de ar condicionado Split Tudo preparado Então nós temos aqui Uma sala em quatro ambientes Eu achei que o ar Não combinou muito com a sala Você vê se era Esse ar aqui parece um ar Mais antigo assim Não parece? Tá meio amarelado O ar Tinha que ser Daquela Ar de rico Que para mim O ar que não é branco É ar chique Ar condicionado chique Entendeu? Qualquer ar condicionado Ah eu pintei Com tinta spray Chique Esse daqui É o último Por sinal Super aconchegante Justamente para você Que gosta de receber pessoas Você tá embalado a vaga Que gosta de receber Sua família Então um ambiente Super amplo Que te dá Ó o ar Meio Sei lá Uma coisa meio suja Como é que rico chama Quando é Beige Eles não chamam de beige Outra coisa Off white Eu acho Não lembro Essas possibilidades De você trazer A sua identidade Do seu projeto Aqui para dentro da casa Parece confortável E daqui desse ângulo Que nós estamos agora É interessante Porque você tem Essa escada Em granito Com esse gradil preto Super humanista Que acompanha Todo o segundo pavimento Lembrando que nós temos As suítes lá em cima E daqui a pouquinho A gente vai lá Porque eu ainda quero Mostrar para você Aquela suíte Mas eu quero agora Saber a sua opinião O que você está achando Dessa casa Dividida ao gosto Estou dividida Porque eu gostei Do exterior Gostei ali Tipo sei lá Gostei das espreguiçadeiras Gostei de toda a varanda O varandô ali todo Gostei da horta Gosto natureza Mas a sala É uma coisa Meio assim Página em branco E por 8 milhões e meio É um pouco complicado A página em branco Né Augusto Se for ainda Porteira aberta Que não fica as coisas Aí eu vou ter dinheiro Para comprar o sofá Como? Não sei Mas também é o pensamento Do pobre Isso é porque Quem tem 8 milhões Numa casa Tem mais milhões Para gastar no sofá E na mobília Da sala Ou seja Não fez sentido nenhum O que eu falei Porque eu falei uma coisa E depois eu me contradisse E eu mesmo me refutei Vamos continuar Amor, não tem uma TV na sala Né? Tu notou? Eu não encontrei uma TV Tem sim Tem numa parede aqui É 8 milhões Para não vir uma TV junto Um Playstation 5 Nossa, pior que não tem Uma TV mesmo na sala Cara E daí? Pedir para aquela mulher do bolo Lá fazer uma TV Por que que Rico Tem esse negócio com TV? Né? Porque a gente já viu Outras casas também Que Rico esconde A TV Tipo assim A TV fica dentro do armário Tipo tem uma Uma porta Que esconde a TV Por que esconder a TV? Se a TV é uma coisa bonita É uma coisa Gente Aqui desse ângulo Que nós estamos agora É interessante Porque você tem essa escada Em granito Tá? Com esse gradinho Que ainda quero uma opinião O que que você tá achando É aquilo Tô dividida, Augusto Vamos ver Vamos ver o resto Mas por enquanto Se eu tivesse assim Uns 10 milhões na conta Acho que eu compraria Por enquanto Tá? Mas sem TV Me deu um pouco De raiva também Não vou dizer Que eu não tô entrando Dessa decoração Uma casa que diferente Do que a gente já mostrou aqui Ela tem um estilo diferente Muito bacana Então deixa aqui a sua opinião A respeito desse imóvel Vamos dar a sequência? E olha que lavabo luxuoso O que me chamou a atenção Foi essa pedra Nossa, lindo Lindo Cara, eu sou muito vendida Por pedra assim Sabe, mármore Essas pedras assim bonitas Chique Essa de mármore Italiana O corte dela É simplesmente perfeito E aí você também Tem a característica Tem chuveirinho de cu Tem cuveirinho A bancada É, eu achei um chuveirinho imponente Ele tá bem integrado Tem um espaço interessante Não é comum A gente ter uma E ele tem Essa coisa assim De imponência O Matheus chamando O vaso sanitário de bacil É um voo, né? Eu não vou falar nada Vamos continuar Vou me botar aqui Cara, a pia tá Que isso? Que tecnologia é essa? Que tem um touch Ali na pia Lavabo desse tamanho Tomo profundo Mas essa peça de mármore Realmente me chamou Imponente, gostei E aqui No primeiro pavimento Nós temos um Como se fosse um home office Tá? Pra você utilizar Como sala de reunião Pra você utilizar Como um quarto de hóspede Talvez Mas, enfim Você tem Olha a estante Tá A possibilidade Aqui Livros que tem Aqui Temos Nesse quarto Agora Não consegui identificar Nem um parabéns Aqui Nesse ambiente E eu já quero Tá De cara assim Dei uma gostada Não tem torre quente Cadê a torre quente? A torre quente Só com forno Não conta Mas a cozinha Eu gostei 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 daquele banco Ali chique Uma coisa Meio chácara Sítio Gostei Reforçar Nossa Perdeu pontos Aí acabou Eu acho que só Tipo Cara Meu Deus O Augusto Deve ter ficado puto Tá? Ele tem cara De quem ficou puto Quando viu esse fogão Pode ver que ele já Não tá tão confortável Já falando da cozinha Outro ponto importante Geladeira igual Da Catban Tem uma Uma gaveta Aqui pra botar as frutas E todas as refeições Dos teus cinco filhos São da Kitchens Inclusive não só Olha o Augusto O Augusto vai ignorar A cozinha como dos quartos também É uma marca super renomada São os armários Lindos Todos perfeitos Sim Estão literalmente Em perfeito estado São novos por sinal Ó São novos por sinal Ele dá uma olhada no fogão Passa Estão literalmente Em perfeito estado São novos por sinal Ó A bancada Em quartzo Italiano Chique É uma bancada Super nobre Assim como o piso Que também é um quarto Tá Então você vai ter Uma cozinha Extremamente moderna Essa foi uma casa E isso pega o ângulo Que não mostra o fogão Que chamou muita atenção Você vê que tem Esse recorte aqui no gesso Nossa não Você ainda pode utilizar Como um cooktop aqui Ah então você também Tem essa opção Cara Coitado do Augusto Meu Deus Esse fogão aí Foi zoeira Mas é Tem três pias também Uma coisa que me chamou Um pouco a atenção Tem três pias na cozinha Loucura Nós temos a área De torre quente Torre quente Torre mais ou menos quente Né Aqui no caso São as duas geladeiras Essa geladeira Puta que pariu Que Que máquina Essa geladeira Com gaveta E essa configuração Que ficou fantástica Justamente pra você ter Uma refeição mais expressa Um café da manhã Um almoço No lugar do quadro Poderia ter uma TV Né Eu não sei se é aquelas TV chique que a gente Viu na Na Karen Bachini Lá Que parece um quadro Ou na verdade é uma TV Mas poderia ter Uma TV ali Né Então aqui ficou bem interessante Acompanhando um pouco Desse projeto da casa E aqui na área externa Você tem Mais duas hortas Né Uma pra cada lado E aqui nós vamos ter Um quarto Uma suíte E toda a área de dependência Tá Aqui só pra vocês entenderem É o mesmo acabamento de tijolo Aqui a gente não vai conseguir Acessar agora Mas você tem Área de lavanderia Tá E a dependência Roupa no varal De empregado Real life Tá E agora eu vou Vou conseguir acessar por aqui Você percebe que tem Muita iluminação natural Nessa casa Isso é uma das coisas Que chama muita atenção Porque além de um paisagismo Muito bem feito Talvez um dos mais bonitos Que eu já vi Você também tem Ah gente eu amei As plantas E é uma sensação Que você tem Como se você estivesse Realmente Intaipável É o mesmo Cara A TV Não Não Eu ia ficar muito puto Se eu fosse Segundo a cama ali Mais longe da TV Gente Não Não Tu não pode fazer Um negócio desse Com o ser humano Gente Tu não pode Me colocar uma TV Do lado da cama Que tu tem que ver Tudo torto E quem tá na câmera Na cama atrás Né Quem tá na cama atrás Além de tudo Além de tá longe Da TV Ainda tem Que ficar Sentado Ou deitado No outro lado Porque quem tá na cama Da frente Vai tá na tua frente Então Eu que sou milp Não adianta eu tá de óculos Eu tenho que tá de binóculo E de bom humor Pra ver essa TV Imagina a pessoa levantando o joelho direto Que tu tem que ficar pedindo pra ela baixar o joelho Nossa Não, não, não Gente Tipo de piso Aqui você tem duas camas Eu tô uma crítica As pessoas ricas aqui, tá Que vai muito além do Do comunismo Porque as pessoas não colocam Geladeira no teto Não Que Que Eu parei Porque as pessoas não colocam A TV no teto Não, não é a geladeira É a Acabei com o meu argumento Por que as pessoas não colocam A TV no teto Aí tu deita E tu olha reto Daí Pro teto Cara Acabou a live Tu sabe Depois do geladeira no teto Ninguém tá pensando mais na TV Todo mundo tá pensando na geladeira do teto Por que tu faz isso contigo? Cara Eu estraguei a minha ideia Nossa Ia ser incrível Tem uma TV no teto Geladeira Vamos seguir Mas você pode utilizar uma só Um banheiro com o mesmo tipo de acabamento Com bancada em quartzo Então Um espaço bacana Pra você receber o seu hóspede aqui Nesse primeiro pavimento Ou caso você tenha uma pessoa Que de fato Não consegue subir Vamos fazer o seguinte Vamos voltar lá pra sala E a gente sobe Pro segundo pavimento Enquanto isso Eu vou falando mais alguns detalhes Eu gostaria de saber um pouquinho A respeito da sua opinião O que você tá achando Se você está surpreso Com esse projeto Que é o que eu falei pra vocês No começo dos vídeos É uma casa diferente Do que a gente tem aqui No nosso portfólio Mais ou menos, Augusto Mas ao mesmo tempo Você tá do lado Dos principais shoppings Colégios, restaurantes Não liga, Augusto Se eu tivesse uma casa De 8 milhões e meio A última coisa que eu ia querer fazer Era sair dela Vamos ter acesso agora Pro segundo pavimento E eu quero que você me acompanhe Só pra vocês terem uma ideia De como essa pedra Eu tenho a minha aqui humilde Já não sai? Já não quero sair? Essa volta agora Inclusive eu tenho que falar Isso depois na live Tá sendo extremamente estranho Essa volta de vida Vamos dizer assim Reencontrar as pessoas E tal Meu Deus Você tá bem bizarro pra mim É um efeito bonito Aqui no segundo pavimento E é óbvio que esse gradinho preto Traz um charme Quadro bonito É E você olhando daqui Vamos parar um pouco Pra assistir essa vista Vamos Olha que coisa imponente Que você tem nessa casa Eu amo É imponente mesmo É imponente Deixar a suíte pra depois Eu vou passar Pra esse quarto de cá Primeira suíte Lembrando que aqui em cima São os três com closet Tá? Tá Aqui você tem um espaço Chique Pra você utilizar Cara Isso não tem como É extremamente chique Tu ter um cômodo Da tua casa Só pra guardar roupa de cama Começa por aí Cama, mesa e banho Pra você guardar suas coisas Mala? Olha a quantidade de mala Da sua família, gente Bem considerável E aqui nós entramos Na primeira suíte Super temática também Piso de madeira e demolição Todo Tá Projeto de ar-condicionado É de iluminação Meu Deus do céu Meu Deus O jovem místico Sou eu Entendeu? Gosto muito de pedra Gosto muito de cristal Incenso Mas precisa deixar tudo Em cima da mesa? Eu vou ter um colapso? São Você tem uma varanda privativa Tá? Que dá justamente de frente Para a piscina Cara, que tudo Que tudo essa sacadinha Puta que pariu Imagina você acordar de manhã Com essa casa super privativa Um conceito diferente Que nós temos aqui Na Barra da Tijuca Casa super privativa Graças a Deus Lembrando Que esse mesmo imóvel É leitor É leitor Ganhou Algumas referências Nossa, esses daqui Laranja Vocês não vão conseguir ver Mas tem uns Laranja aqui no Na Barra da Tijuca Lembrando Que esse mesmo imóvel Já ganhou Esses livros aqui Laranja parece os livros Da Lúcia Santaella De semiótica Algumas referências Sobre Tá Surfista Surfista É, surfista Jovem místico Ó, ele colocou só uma Só colocou uma tira De papel EVA Ali em cima do Do ar-condicionado, né? Coisa boa Sobre arquitetura, tá? Falando aqui um pouquinho Do closet Que é um baita espaço Para closet Porra Ah, mas o closet É fora do quarto? Como assim? Ah, não, tá Na entradinha Falando aqui um pouquinho Do closet Caralho, ele tem um treco De CD Quanto tempo Eu não via isso, gente? Closet Que é um baita espaço Para closet Olha só Você tem um espaço Em L Enorme Skatista, tá? Linda Um banheiro Ah, queria ver os tênis Esses banheiros São fantásticos Tá, tá Tá bom Duas escovas de dente Óculos Lente Coisa da lente Coisa do aparelho também Ou dentadura, né? Vai saber também Então, um bom espaço Os tênis chique Lembrando que ainda não estamos Na Switch Master Me irritou um pouco já, né? Porque eu achei Realmente que ele ia voltar E ia ter TV Com a gente Porque você vai se surpreender Com o tamanho E com a vista Vamos passando aqui Tá Esse daqui já é um pouco mais simples Tá? Mas só para vocês entenderem É uma configuração É mais básica Porém Também Com closet Tem uma máquina de pinball ali Um espaço legal, ó Você tem closet dos dois lados O mesmo estilo de armário Então, um tamanho interessante Também para você que busca Outro quarto sem TV Uma casa aqui na Barra da Tijuca Que você não tenha Muita dor de cabeça Com instalação Lembrando que as águas daqui Do chuveiro É mesmo Tem fliperando ali São todas pressurizadas E isso também faz muita diferença E agora chegamos na Switch Master São cerca de 82 metros quadrados Cara, quando eu morava na Kitnet Uma Kitnet Era 40 metros quadrados O quarto deles É o dobro da minha Kitnet Que era a casa inteira Meu Deus Cara, 82 metros quadrados, mano Ah, porque deve contar banheiro e clube Muito bem distribuída Você tem uma noção Mano, a cabeceira achei bonita e tal Mas aquela coisa O ar não é tão imponente assim Em primeiro momento assim Olhando não é tão imponente Entendeu? Tem nada Não tem uma TV Cadê a TV? Tá escondida Jogo de iluminação Ar-condicionado Todos os armários Como eu falei pra vocês Da Kitnet Então olha o espaço Que você vai ter aqui Só que agora Não quero conversar Cara, não tem TV Não tem nem aquela Igual da Viih Tube Que vem do teto Não tem TV Que visão, né? Realmente não tem uma TV O que que acontece? Assim, Rico não gosta de ver TV De fato? O que que acontece, gente? Será que eles vão conversando? Deus que me livre E tendo esse conforto aqui Da sua própria piscina É realmente uma casa Que traz um conceito Diferente Planta atrapalhando a vista É, nessas últimas Não, a parada da planta e tal Achei legal, sabe? Que mostramos aqui pra vocês Tipo, tem muita planta Tem muita Tem muita iluminação natural Jardim e tal Acho muito foda Mas, porra, a casa não tem nada E mosquito Mais uma volta Temos outro ambiente Mosquito não vai em casa de rígula Aqui da suíte Mosquito vai até o condomínio da Barra? Mosquito não vai Compondo Uma área de closet Tá? Com uma penteadeira Tá Gostei Depois eu vou mostrar o banheiro Mas eu quero te mostrar a profundidade Desse closet Tá Tem um jogo de iluminação natural aqui E olha o espaço que você tem desse Tanta rasteirinha Closet Então, pra você que tem muita roupa Muitos sapatos Claro Eu tenho certeza que esse tamanho Cara, se tem uma coisa que a gente nunca teria Eu acho que é closet, né amor? Porque, tipo assim Não faz nenhum sentido A gente tem aquele armário ali Que agora a gente consegue, de fato Acessar nosso armário Na casa antiga A gente não conseguia E a gente não usa ele inteiro A gente tem que botar uns negócios Tipo, eu boto cobertor Boto os trecos Tudo lá dentro Que não vai Mas se a gente tivesse dinheiro Pra comprar uma casa de 8 milhões Eu acho que a gente teria A gente teria closet A gente pode ter closet Mas, tipo assim A gente não ia usar tudo A gente ia botar mais coisa dos gatos Ah, isso Do Dexter Sabe? A gente ia guardar mais essas coisas E em jogo de tabuleiro Deixa eu atender bem O que vocês acham desse closet? Comenta aqui embaixo Olha o tanto ali, ó Esmalte Os trem Tudo, maquiagem O que vocês estão achando aqui? A penteadeira Vamos agora Fazer o acabamento O que vocês estão achando aqui? A penteadeira? No banheiro E como eu falei pra vocês Todos os chuveiros dessa casa Tem água pressurizada É só isso Não tem uma banheira Uma baita vantagem Um acabamento também Super refinado Aqui nesse banheiro Como não poderia faltar Um imóvel super luxuoso Com detalhes Com finos acabamentos E, além disso Mais uma varanda Em anexo Ou seja São duas varandas Dentro da mesma suíte Então, você entende Que realmente Não é tão comum Mas deixa o cômodo Coloca uma jacuzzi Nessa varanda Faz um negócio assim Será que só pobre pensa isso? Rico acha brega? Totaliza Tipo, cola Por que não fazer uma piscininha Na varanda? Sabe? Tem duas varandas Usa uma pra botar uma água Botar um negócio Não tem banheira Põe a banheira ali 82 metros quadrados O que vocês acharam? Será que não dá pra fazer isso? Realmente Uma suíte diferente Do que a gente vem apresentando Lembra daquela época Que você jogava pinball? Olha que bacana Você tem uma máquina dessa Eu acho que tá até desligada Não vou conseguir ligar E essa daqui do Pac-Man Nossa, isso aí é muito massa Um estilo mais retrô Gostaria de ter E aí eu vou te mostrar aqui Esse ambiente Ô amor, a gente podia, né Pensar lá Será que é caro? Isso deve ser caro Esquece Eu acho que é Esquece Tá estourada, doutor Esquece No futuro No futuro a gente pode ter sim Bem futuro Todos eles Muita iluminação Isso aí é massa Isso aí é massa Tem uma mesa de escritório Os projetos mudaram Os projetos mudaram Mas ele já tem Uma projeção aqui Pra que você possa utilizar Uma adega Totalmente climatizada Até Teria que ouvir furadeira Porque essa casa Pede esse estilo E por último Esse estilo Nós temos aqui Um home Pra você que gosta De assistir a sua série Pra você que gosta De assistir um filme Tá aqui Um ambiente perfeito Pra você Imagina a briga Que deve ser na casa Pra assistir TV Amor Tem muita cara A TV Primeiro Não tá pendurada Já me irritou aí Segundo A fio zarada Ali embaixo A fio zarada Terceiro Tem almofada No chão Eu vou infartar Eu vou infartar Se tu me falar Que isso daqui É pra te sentar E ver uma TV Eu vou infartar Eu vou ter um colapso aqui Eu vou ser hospitalizado Nesse momento Sério Pra você que gosta De assistir um filme Olha ali Pegar um vaso De planta Pra botar os controles Gente Que isso Tá aqui Um ambiente perfeito Pra você Relaxar Pra você Curtir Então você vai perceber Que todos os ambientes Todos os cômodos Dessa casa São muito confortáveis Você tem aqui Diversas opções Pra trazer a sua decoração Não, realmente Aí eu mudaria tudo Meu Deus, gente Imagina tu quer jogar Um God of War No teu Playstation 5 E tua mãe quer ver O caminho das índias Aí o que a gente vai fazer É, a tua mãe Tá em, sei lá 2015 Sei lá de quando Que é essa novela ainda Então Fico muito feliz De estar podendo apresentar Isso pra você Porque é uma casa diferente Uma casa conceitual Um projeto contemporâneo Super exclusiva Ali Esse daí Claramente É porque assim É foda também A gente ver Porque tipo As pessoas estão saindo de lá Então provavelmente Elas já levaram muita coisa Se não for porteira fechada Né Eles levam muita coisa Tá ligado Então tipo É comum É normal Não ter tanta coisa assim Se não é porteira fechada Mas mano Esse ambiente aí É sacanagem Né Com a gente O nosso cinéfilos Condomínio super tradicional Aqui da Barra Vocês estão vendo Essas escadas aqui Elas dão assim A comunidade do cinéfilos Repudia Tal cômodo Peço pra parte de baixo Que nós estávamos agora Demoraram pra fechar a porteira De levar o chupit Mas agora Pra gente finalizar Essa apresentação Eu quero convidar vocês Pra voltar lá pra sala E pra área de piscina É a minha parte preferida Também É o Augusto Espero que vocês tenham gostado Dessa apresentação São muitos detalhes Aqui nessa casa E é importante Que caso você tenha interesse Você entre em contato Com o nosso time Pra que você possa Ter essa experiência Gente Quem tem interesse Por favor Número do Augusto Na tela Tá De vir aqui Visitar Conhecer todos os detalhes Não deixa de curtir E se inscrever Já curti Augusto Obrigada Tamo junto É nóis De quanto que é esse vídeo amor? Este vídeo Vido Claro Este vídeo É do dia 20 de julho De 2021 Será que ele já vendeu? Eu fico muito em dúvida disso Será que ele deve tirar Os vídeos Que ele já vendeu Ou não? Não Ele não deve não Não deve não Porque daí não faz nenhum sentido Tipo tirar Ele ganha ed em cima Ele ganha uma edição Então acho que ele não vai tirar Pra colocar uma banheira Na sacada Tem que ter cálculo de peso Tem um prédio em Belém Que todos os hábitos 3 milhões cada Tem uma piscina Mas os moradores Não podem colocar água Porque todo o cálculo Foi feito sem o peso Da água Incluso Se colocarem Corre o risco De desabar Que tranquilo Mãe A gente tem que viver Então Torcendo Pra que todos Os teus vizinhos Gostam de ir É isso mesmo Porque pode chegar assim Cara Filho da puta Do cara Lido 201 Ontem Tava gritando Que queria Bolsonaro na cadeia Vou botar aqui Uma aguinha a mais Na minha piscina Pra ele ver A cadeia que ele vai ver Tá ligado? Tu tem que se dar bem Com todo mundo É isso Se tiver uma briga No condomínio Fudeu Já faz as malas Faz as malas agora Igual aqueles filmes Começa a fazer a mala O Matheus chega Eu falo Faz a mala Depois eu explico Faz a mala Que a gente tem que correr Bora Eu explico no caminho Acabou né Ó Esse fato de Belém É mentira O prédio passou Por uma reestruturação E hoje eles podem Por água sim Meu tio mora lá Galera que mora No prédio de Belém Da piscina Mais alguém Pra dar a opinião Aí Por favor Foi reestruturado Meu primo mora lá E falou que não é verdade Já pensou Se fala que o primo É filho do tio E começa uma treta de família Já no meu chat Seria Eu lavo minhas mãos Tô aqui só pra observar Só não lava a mão Na piscina né Que se não Ah foi reestruturado É por É então É porque era verdade Mas como foi reestruturado Agora é mentira Era verdade O Will falou Eles reforçaram a estrutura Ah Então agora é mentira CPI do prédio de Belém Aqui E agora É isso O fliperama tá baratinho Só 12 mil Coloca na tua casa É claro Claro que sim Com 12 mil na minha mão Eu já vou lá no banco E falo Amortiza Amortiza Vander É o nome do gerente Amortiza Eles tem dois fliperama Que são 12 mil cada E eles tem uma TV Não faz nenhum sentido A lógica Não eles tem duas Que tem a TV do Binóculos Lá de baixo Ah é Tem a TV do Binóculos É verdade Cara Pelo amor de Deus É mais importante Pra eles jogar fliperama Do que ver TV Essa é a conclusão Olha depende também Do cenário e do contexto Né Mas mano Tipo assim Não Por exemplo Que eu falei ali Da Da piscininha Na sacada Que tem duas sacadas Na suíte E tipo Ali não ia ter toda Uma estrutura e tal Porque não é um prédio Tá ligado É uma casa Então seria uma coisa Mais simples né Sim Eu acredito eu Acredito eu Porra cara Não tem uma TV Não tem um entretenimento Uma felicidade Essa casa Começa assim ó O que eu faria Naquele segundo andar Eu ia fazer um tobogã Que desceria até na piscina Pior que é uma boa ideia Meu sonho sempre foi ter tobogã em casa Porque eu assistia muito Os Teletubbies E eles tinham um tobogã na casa deles Eu achava tudo O famoso escorregador né Não sei porque que eu falei tobogã Eles tinham um escorregador na casa deles É verdade né Eu achava tudo Sempre foi meu sonho ter Tem a hora Não Tipo A parte externa lá gente Eu achei realmente uma das melhores Que a gente já viu Muito bonita Muito foda Massa Piscina bonita Pá Meio suja Mas pá né Só passar um clorinho Uns produtinhos Deu Agora A parte Interna Foi meio complicada pra mim Vou dizer pra vocês Sabe por quê? Porque a gente ia ter que ouvir furadeira Que a gente ia ter que mudar tudo Né A gente ia ter que ouvir A porra toda A gente ia ter que ficar convivendo Com um monte de gente dentro de casa O tempo inteiro Que tu paga nove milhões quase na casa E tu vai ter que Conviver com gente dentro de casa O tempo inteiro Porque tu vai mudar vários cômodos Aquele cinema lá gente Era o primeiro lugar que eu ia mudar Pode não ser o mais essencial Primeiro lugar Que eu ia mudar Não é possível Porque aquilo lá me irritou num nível Quando eu vi uma almofada no chão E do lado Um vaso de planta Com controle dentro É um pouco complicado Né É um negócio que deixa a gente a flor da pele Nossa A comunidade cinéfula Cara Eu passo mal muito com cinéfula Tá Deu de papo de arquitetura Fala Só mais uma coisa também A gente que é Dono de gato E a gente não deixa os gatos saírem de casa Como que a gente faria Numa casa dessa? Botaria grade em tudo Igual aqui Mas como? Não tem muito buraco Pra fechar na casa Não tem como Eu acho que não tem como Fechar uma casa daquela ali Pros gatos não saírem Cara Isso é literalmente A coisa mais simples que tem Porque a empresa A gente fala A gente quer ir fechar todas as janelas Eles só fecham todas as janelas Igual a gente fez aqui na casa Que a gente pensava também A gente pensava Meu Deus Eles vão achar o lugar Que eles vão sair Um buraquinho Óbvio que a não se compara Mas a gente tem várias janelas E a gente isola eles tudo É Talvez sim É A gente teria dinheiro Pra fazer uma coisa Pra isolar tudo Nesse contexto de comprar Uma casa de 9 milhões Com certeza É